Salve galera, eu sou Oide, começando aqui mais um videozinho e vou te contar um negócio, essas semanas, olha, os assuntos estão cabulosos, como eu não tenho medo de falar porra nenhuma, como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vou falar mesmo e é assim que tem que ser. Cara, a Microsoft, sério, eu acho que alguém tem que entender que a Microsoft está com problema, eu acho que o pior é que eu acho que é mental, na cabeça desses caras, os consoles estão vendendo, como eles dizem, vendendo quase nada, vendendo pouco e tal, culpa deles, culpa exclusiva da Microsoft, que ficou anos e anos aí falando, Não, vocês querem jogar, não precisam do console, tá aí, a galera levou a sério o que você falou, entendeu, a partir do momento que vocês começam a botar na cabeça do povo, que eles não precisam comprar seu console para jogar porra nenhuma, sabe, agora deu certo, outra, vocês ao invés de tentarem ficar procurando fazer novos jogos, ou tentar fazer coisas para melhorar o que está acontecendo, Vocês estão se preocupando com palhaçada, com besteira, com bobagem, com babaquices, como isso hoje aqui. Microsoft aconselha produtores a evitar personagens femininos com proporções corporais exageradas. Cara, é a Ivy mostrando a hipocrisia, para quem não sabe, a Ivy é a protagonista de Estrela Blade, que não vai chegar ao Xbox, sabe, pode ser, cara, aí você vai ler a matéria, Como a gente promover a inclusão, cara, juro, eu não aguento mais, eu não aguento mais, esse negócio de inclusão, infelizmente perderam a mão, sabe, infelizmente perdeu, o que era para ser uma coisa boa, está sendo um negócio que está acabando com a indústria, vai acabar com a indústria. Você mente porque estão botando essa porra de inclusão, e que, e branco contra negro, e LGBT, e o cacete, e vai, e vai, gente, para, para, eu não quero jogar videogame para ficar vendo militância, para ficar ouvindo essas coisas, não quero. Entendeu? Eu quero jogar, cara, primeiro, os jogadores, os produtores tem que entregar aos jogadores, o que eles, o que eles querem jogar, sabe, o que eles gostam de jogar, parece que hoje, o que o jogador quer não interessa, sabe, não entra na minha cabeça isso. Eu nunca vi uma indústria que está dando tão pouca importância a quem paga eles, sabe, eu fiquei tão irritado, até me desconcentrei aqui. Cara, sinceramente, não dá para entender, ó, como eu tinha que promover a inclusão e reformular as normas do jogo, primeiro, o Microsoft só quer reformular o quê? Você não está conseguindo reformular a sua plataforma, você quer reformular o quê? O Microsoft está defendendo uma nova abordagem em representação dos personagens presentes nos jogos. As recentes orientações da Microsoft incitam os criadores a evitar a perpetuação de esterótipos de gêneros supostamente negativos e repensar a concepção dos personagens, especial, em especial, das protagonistas femininas. É a Ivy e a personagem daquele jogo lá do computador que eu esqueci o nome, que estão fazendo escola, por quê? São personagens gostosas, ponto, ponto, não tem, não tem outro nome, não tem outra, outra coisa, são duas personagens enormes. Agora a pergunta é, ah, eles estão dizendo que aquilo ali são, é, como é que eu vou dizer, são esterótipos que as mulheres não são assim. As mulheres não são assim, sua cara. Primeiro que o Stellar Blade, quando a galera foi encher o saco do produtor do Stellar Blade sobre, sobre a Ivy, a primeira coisa que ele fez foi colocar um vídeo mostrando a, 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 a atriz coreana que foi escaneada por corpo da Ivy. E é aquilo que você está vendo no jogo. É exatamente aquilo que está no jogo. Agora, a pergunta é, primeira coisa, por que também que deveria evitar esse tipo de personagem? Me dá um motivo plausível, por que que esse tipo de personagem deveria ser evitado? Sério, parece, que eu sei que não existe, mas vou ter que ferrar essa palavra. Tem um movimento de embarangamento das personagens femininas aqui no ocidente que está ficando ridículo. Você pega os personagens, as mulheres, os personagens mulheres lá do Japão, qual é e tal, e pega daqui. Cara, é um negócio absurdo. Agora, por que? Por que que a Microsoft se mete numa porra dessa, quando ela não está conseguindo salvar o próprio console? Quando o console dela está aí na bosta, com ela, sabe, ela tendo que levar o jogo para outro console, porque se ao invés de ficar pensando besteiro, ficar fazendo palhaçada, falando babaquice na internet, se preocupasse em, sabe, com o próprio console, ao invés de querer cagar a regra, de repente não estava do jeito que está. De repente estaria melhor. Trata-se uma proposta de ação para inclusão de novos modelos de produtos. A licitativa intitulada Ação de inclusão de produtos. Ajude os clientes a sentirem-se reconhecidos. Cara, na moral, é aquela, é a mania que tem hoje, é a mania de hoje, parece que todo mundo, ah não, a gente quer se sentir, a gente quer se sentir incluído no jogo, a gente quer se ver no jogo. Bicho, eu jogo o Tomb Raider, não penso em ser Lara Croft, nem quero pensar nisso. Por que a pessoa vai obrigar? Você quer que a pessoa se veja num jogo? Faça um jogo em que a gente possa montar um personagem. Acabou. É simples. Ah, ele não quer me ver no jogo. Beleza, faz o que eu quero do personagem. Acabou, meu mesmo. Eu vou me ver em todo o jogo. Agora, que ele cagar regra com relação a personagem? E outra, ah, que são personagens, foi o que eu falei, são personagens, é, 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 que não, é, não são, é, como é que eles falam? Não existe, não são realidades. Gente, primeira coisa, se a mulher, se aquela mulher, vou usar a Eve de novo de exemplo, se o cara tá reclamando da Eve gostosa daquele jeito, ah, por que? As mulheres não são assim. As mulheres preguiçosas não são assim. Porque tanto a Eve foi tirada de uma mulher real, então ela é assim. Como os homens também, que, 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 que você não vê homem reclamando. Engraçado, você não vê homem reclamando do Kratos, né? Dos personagens de Tanguinho, nos jogos de Sunga, você não vê nenhum homem reclamando dessas coisas. Sabe? É interessante, você não vê homem nenhum reclamando dessas coisas. Mas não, as mulheres, não. Esses são corpos inatingíveis. Inatingíveis porque você é só preguiçosa. Ou se tiver algum homem gordo reclamando aí dos fortãs, é porque você é preguiçoso. Eu posso falar porque eu sou gordo. Tá? Eu sou preguiçoso. Então, é, sabe? É palhaçada. Cara, pelo amor de Deus, a Microsoft tá numa bosta. Sabe? Tá reclamando, ai, que os nossos consoles estão vendendo, e sei lá o que, hein? É culpa sua, porque você disse direto que o, não era, o console não era um negócio necessário, então você instigou a galera a comprar o seu console. Ponto final. Eu nunca vi uma empresa que faz dois consoles, dois consoles, e depois começa a fazer propaganda pra você não comprar o console. Eu não consigo entender. Não consigo. Ai, ela vai se preocupar com os jogos, com fazer jogos legais, acessíveis, maneiros pra todo mundo, começa com essas palhaçadinhas. Ó, ajude os clientes a se terem reconhecidos, abrindo um conjunto de considerações para que os criadores, ei, soluços. Garanto que as suas criações tenham impacto em um público diversificado. O ponto relevante é de evitar personagens femininas com proporções corporais exageradas, com o objetivo de contrariar padrões de beleza irrealistas e combateram a objetificação dos jogos. Cara, porque é irrealista porque é preguiçoso. Volto a dizer, irrealista pra mulher preguiçosa, porque essa mulher, essa, a Eve, é baseada numa mulher real. Então não vem com essa de irreal, não. Irrealista porque é preguiçoso. Ah, lá que a mulher guarda o colchão, olha os pernão, olha os peitão. Ah, mulher não é assim, não. Não é assim porque não quer. Quer dizer que essa mulherada, as modelos que passam anos aí treinando e tal e comendo pouco, se dedicando. Então, elas são irreais. Não, elas só não são preguiçosas. E outra, a maioria dos seus jogadores são homens. Tá, não adianta você dizer que a mulher é a maioria. Não é. A maioria dos seus jogadores de jogo game são homens. Tá, e o homem não quer saber de lacração, não quer saber. Essa palavra é foda, mas não tem outra. O homem não quer saber dessas palhaçadas. Sabe? Não, eu quero que você bote uma de cabelo roxo lá, uma gorda, ou sei lá o que. Não, porque eu prefiro jogar com uma gorda do que jogar com uma gostosa, com uma chubi da vida ou com uma ivy. Nunca que tu vai ver isso, cara. Nunca que você vai ver isso. eu sei que tem gente que não vai ter coragem de falar pra vocês o que eu tô falando aqui, mas, cara, é assim que é. Sabe? É assim que é, não adianta. A marca só que, a marca só que vai resolver o próprio problema, ela quer vir cagar a regra. Não entra na minha cabeça isso. Não entra na minha cabeça. Essa medida é de natureza dúbia, mas está em linha com uma tendência mais alargada. na indústria. Cara, não existe tendência na indústria de criar experiência de jogo mais inclusiva. Não existe tendência. Existe a Switch Baby Inc. Que está forçando essa babaquice nos jogos. Forçando o Lex Luthor a dizer que o, que o, que o Lanterna Verde é macho escroto e tal. Quando, cara, logo o Lex Luthor chama alguém macho escroto. Sabe? Não adianta. Então, não existe essa tendência. de que existe, é uma, é uma forçação de barra que está sendo rechaçada pela galera. É só você ver aí o, as vendas de jogos, os jogos flopando, o próprio, o próprio, o, a escolha do suicídio flopado. Então, cara, é isso. Vocês vão aprender no, que é onde dói. Que é no bolso. Não existe isso de tendência. Existe a forçação de barra que não vai dar certo. não vai funcionar. A galera ficou calada tempo demais até. Sabe? Não vai funcionar mais. Agora a galera já se assinigou porque a suíte bebinha que estava bem escondidinha, estava fazendo as merda no, 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 assim, no esconderijo. mas agora, agora meu, que ela já foi revelada, que inclusive está revoltada porque foi revelada, já era xará. Não tem mais essa. E a Microsoft queria cagar a regra, não, gente, por favor, não, o pior é, não, a Microsoft não faça mulheres gostosas. Resumindo, é isso. Não faça mulheres gostosas. é isso que eles querem dizer. E outra, ainda teve que ver uma, uma doida de um site, eu não leio se é, não sei se é Polygon, se é Kotaku, eu sei que está difícil de, está difícil de ir. A pessoa vem fazer um texto, gente, é sério, não é sacanagem. Ela fez uma, um texto do site dizendo assim, olha o, o título do texto. É, para os moders, parem de criar mods com personagens mudando a aparência das personagens. Eu acredito que eu ouvi isso, cara. Até isso, o cara quis ficar com a regra. Moders, parem de fazer mod para deixar o personagem feminino mais bonito ou diferente. É exatamente o que estava escrito. Não entra na minha cabeça. Não entra na cabeça. Eu nunca vi, cara, eles querem mandar, a pessoa querem mandar. Olha, eles querem mandar nos moders, eu gosto de moders, por amor, se o personagem feminino está feio, está horrível, mexe não, deixa feio. É, é absurdo, é o que está absurdo. Olha, nos últimos anos tem havido o maior escrutínio, os caras falam até bonito, da representação dos personagens, com os criadores sendo criticados por perpetuarem esterótipos ideais supostamente realistas. Mentira. Mentira. Tá? Que não existe, os criadores não são criticados por fazerem personagens femininos gostosas por carinha nenhuma. Tá? São criticados por militante. E como crítica de militante a gente não liga, ninguém liga, só eles mesmo, então os sites vão e começam essa papaguice. Não existe esse tipo de crítica. Tanto que estão comemorando o fato da Ivy existir, o fato da outra do cabelo curtinho, esqueci o nome dela, cara, é de um jogo de PC e tal. Então não existe essa crítica. Ao contrário, os jogos orientais, os personagens femininos são muito mais bonitos e muito mais bem feitos do que as ocidentais. tá rolando embarangamento das personagens. Cara, pega a Mary Jane do Spider-Man, pelo amor de Deus, pega a Aloy com a cara do Ronaldinho Fenômeno. Gente, é muito exagero. Ó, mas também temos casos recentes como o Stellar Blade com a personagem de Corpus Belt, Corpus Belt, né, tá bom, que está cativando a comunidade dos jogadores. A personagem existe de fato na vida real. Não é o ideal, é realista. Exato. Traço de um mudança de perspectiva que surge numa época que os criadores de jogos ocidentais estão desafiando ativamente tendências e esforçando para criar conteúdos mais diversificados e relacionáveis. Mentira! Estão sendo obrigados a fazer isso como muitos já vieram a público denunciar. Tá? Inclusive, teve um, cara, isso é ridículo. Aquela maluca lá que falou que o estúdio dela, inclusive, ela é responsável pelo jogo, responsável pela Pantera Negra. Imagina a merda que vem aí, com aquela doida com a suíte bem envolvida. Ela vem dizer que o estúdio dela só tem gente negra, sabe? Porque o estúdio tem que ser seguro e para ser seguro só pode... olha, é uma babaquice cacete. É uma babaquice do cabrão. Então, é... Cara, a Ivy está sendo elogiado os clichês. Cara, é o que eu digo. A Ivy é baseada numa mulher real. Como é que vocês vão atacar agora isso? O ataque era que não existe na vida real. A Ivy existe. A Ivy é baseada numa mulher real. E aí? Como é que vocês vão fazer? Qual vai ser o tipo de ataque agora? Qual vai ser a reclamação? Entendeu? Qual vai ser a reclamação que vocês vão tentar usar? cara, essa mulher que eu falei, essa doida, você tem ideia? Os caras foram obrigados a fazer essas porcarias aqui. Teve um... um cara que está fazendo... Ele faz modelagem de personagem 3D. Ele falou que essa mulher, essa doida aí, que depois veio tentar desmentir que ela não faz... Não, que não é assim e tal. Depois da merda que ela falou que ela viu que pegou mal do estúdio é só ter negro e não ter branco porque não é seguro e tal. Ela virou... O cara virou e falou você já foi uma pessoa normal. O cara expôs ela bonito. Quando eu estava lá no meu... Quando eu estava lá no meu... Fazendo um personagem que eu trabalhava no estúdio que você era a principal, a CEO, a líder e tal. Eu fiz um personagem você foi no meu personagem e escreveu Fuck White People. No meu personagem. Isso é coisa... Isso é coisa de líder de estúdio? Fala pra mim. Imagina, você está criando o seu personagem e vem a líder do seu estúdio e fala na porra dessa. Gente, isso é muito anormal. Ó, a posição da Microsoft avisa tentar influenciar e aumentar o ímpeto de movimento e de inclusão nos jogos introduzindo a reflexão sobre a apresentação do gênero, o alcance emocional e a autenticidade cultural. Bicho, quem falou que a gente quer isso e jogo? Quem falou que a gente quer isso e jogo, cacete? Cara, jogo, os jogos, como diria o final de Satoru Wata, jogos significam uma coisa, diversão. Acabou. Quem da Microsoft botou na casa da Microsoft que é isso que a gente quer em jogo? Pelo amor de Deus, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Os caras vêm se preocupar em fazer jogo, querem se preocupar em fazer essas narrativas idiotas e... Pra quê? Sabe? Se for um negócio que condiz com a história, porra, mas não. Sabe? É... 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 Botar por botar. Mas tem... Não, a gente tem que cumprir a agenda aqui porque, sabe? Essa aqui tem que ter... De repente, alguém tá investindo... Não, esses caras que... Que... Que investiram aqui em tal jogo em tal coisa, eles são da... da... Da Sweet Baby lá, ou da porra do negócio lá. Se a gente não colocar isso no jogo, a gente pode perder um pouco do dinheiro do... Dinheiro do jogo, tal. Bicho, alguma coisa tá acontecendo. Eu sei que depois que foi descoberto quem eram os clientes da Sweet Baby, sabe? Microsoft, Ubisoft, a porra do outro, sumiu do site. Se... Se eles não estão fazendo nada errado, se eles mesmo dizem que o que eles estão fazendo é certo, o que estão escondendo agora? Sabe, agora tem... Isso explica por que que num jogo de carro tinha elo delo. Isso é muito ridículo. O que que num jogo de carro me interessa elo delo? O que que num jogo de carro me interessa se o carro corre ou não? Ó, a iniciativa dos criadores a repensar, usar nos personagens e adotar narrativa de especificadas, a iniciativa de promover a criação do sinal de jogos que tenham em conta jogadores de todas as origens. Mas o resto é saber se na prática é isso que os jogadores querem. Exatamente. E não é. Não é o que os jogadores ligam. Não é o que eles querem. Nós queremos bons jogos. Jogos divertidos. E ponto final. Ninguém quer militância em jogo. Ninguém quer narrativa escrota em jogo. Ninguém quer exclusão de ninguém em jogo. Ninguém quer forçação de bar. Tem jogos que já vão sair flopado. O tal do Flintlock. Parece que saiu trailer hoje e tal. Esse jogo já é flop antes de lançar. Eles podem lançar o que eles quiserem. Eles já estão envolvidos com essa porra de Sweet Baby que já foram lá criticar os caras e foram criticar gente que não quer essas porra no jogo e tal. Cara, o jogo já vai sair flopado. Vocês marquem o que eu estou falando. Esse jogo vai flopar. O jogo nem lançou ainda mas vai flopar. Guardem o que eu estou falando. Pode vir me cobrar aqui. Sabe? O cara, teve um produtor que falou não me interessa o que vocês querem. O que interessa é o que eu quero. Ué? Pera aí. Você chega para os caras que vão comprar o seu jogo e diz que não interessa a você o que eles pensam? É sério? Você chega na cara dos consumidores do seu jogo da galera que banca você que esse seu jogo não vende se eles não comprarem você não tem porra nenhuma. Aí você chega na cara das pessoas que bancam o seu jogo e você diz para eles não me interessa o que vocês pensam. Cara, está tudo muito errado. Sabe? É por isso que esse povo não quer inclusão. Sabe? Eles não querem inclusão. A verdade é essa. Eles querem é simplesmente eles querem ser eles querem mandar. Eles querem ser os principais. Sabe? Isso é ridículo. Isso é muito ridículo. Quando você por exemplo quando você pega o jogo teve outra produtora lá que falou imagina quando eles souberem que no nosso jogo não tem um personagem branco homem branco nenhum nenhum já perdeu o jogo. Você segregou uma parte do seu público você já perdeu o seu jogo já flopou. O seu jogo já flopou. Você pode ter certeza disso o seu jogo já flopou. quando você segrega metade do seu público e aí aí vem a Microsoft que tá numa merda de fazer inveja querer cagar regra. A Microsoft vai te a merda. Você tá numa uma merda de fazer inveja. Você não tá vendendo console você não tá vendendo nada. Você tá aí capinando você quer cagar regra. Como é que os caras você quer dizer como os produtores têm que criar o seu jogo. Ah, pelo amor de Deus se bobear. O pior é que a Microsoft já pode ter tirado jogos do Game Pass ou do programa ID Xbox se o cara não cumprir essas babaquices aí. Não duvidem que isso pode ter acontecido ou pode vir acontecer. Você é uma sua coisa escrota? É igual o Oscar. Você vai concorrer se tiver inclusão. Se não tiver inclusão o seu filme não vai nem o seu filme não vai nem concorrer. Porra. Cara, não, sério. É muito bizarro. Passou da hora do povo começar a falar. Os jogadores ficaram quietos tempo demais. Como eu digo às vezes é muita coisa. Talvez tem problema dessa geração foi problema da outra geração das pessoas que ficaram quietas. Ah, não, deixa. Isso é uma fase. Talvez nisso que foi errado. Não era uma fase porra nenhuma. deixou crescer a um ponto que os caras na encolha começaram a estragar a parada e estão sentindo no bolso. As produtoras vão sentir no bolso. E é isso que tem que ser feito. Eles têm que sentir no bolso que quem manda e quem diz o que é são os jogadores, não são eles. Sabe? Ou você entrega jogos bons que a gente quer sem militância, sem palhaçada, sem exclusão, sem babaquice, ou vocês vão ficar sem dinheirinho. É só ver aí a galera do Escola do Suicida e espere para ver a galera do Front Lock. Eu acho que Front Link Front Lock. Espere que vocês vão ver. Mas, sei lá, já ficou grande demais esse vídeo. Eu tenho, eu falo mesmo, eu não tenho papo na língua. eu gosto de fazer vídeos assim, que eu sou espontâneo, que eu sou verdadeiro, eu não consigo ser diferente, ser falso. Para mim, não dá. Eu não consigo. E é isso aí, galera. Comentem, espero que vocês tenham gostado. Diz aí se vocês concordam, discordam, se eu estou errado, se eu estou certo, se eu não é um nem outro. Pode comentar o que quiser. Que aqui vocês têm essa liberdade. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. 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 Fui.